Eu moro em São Paulo faz 4 anos, cara, o Thiago falou, sou gaúcho, sou morando em São Paulo faz 4 anos, eu gosto muito de morar em São Paulo, pego bastante metrô aqui, esses dias eu fui andar de metrô, fui comprar passagem no metrô, né, aí eu dei o dinheiro pra mulher, aí ela falou, é, quantas passagens o senhor deseja? Eu falei, 10. Ela falou, só tem dinheiro pra uma, eu falei, tá bom. Perguntou quantas eu queria, não quantas eu tinha dinheiro pra comprar. Eu tento achar maneiras mais baratas de me locomover aqui em São Paulo, faz umas duas semanas agora pela primeira vez que eu aluguei aquelas bicicletas de aluguel, sabe aquelas bicicletas yellow que tem, né, que pra quem nunca usou é uma bicicleta que uma pessoa pega, depois outra pessoa pega, depois outra pessoa pega, é tipo o herpes aquela bicicleta, né. Tem a bicicleta e o patinete, exato, tem a bicicleta e o patinete, eu não alugo patinete, cara, porque eu acho muito estranho um adulto de patinete. Cara, direto eu tô caminhando na Paulista, passa um cara de terno de patinete com a gravata. Mas na boa, se eu marco uma reunião com alguém e o cara chega de patinete, cara, eu não fecho negócio com esse cara, porque das duas uma, ou ele é pobre ou é pedófilo. Não, e o patinete é perigoso, cara, o adulto patinete, eu tava lendo que agora é uma das principais causas de morte aqui em São Paulo, é o patinete. Na lista das causas é armas de fogo, câncer, patinete. E não é bom, se fosse pra escolher uma das três, eu não quero morrer de patinete. Porque é uma puta morte bosta também, né. Não, imagina depois meu pai explicando pras pessoas como é que eu morri. Alguém perguntou, mas como é que teu filho morreu? Ah, foi... foi acidente, né, acidente. Aí o cara fala, mas que carro que ele tinha? Não, não, não foi de carro, não. Ah, foi de moto? Quase, quase, quase. Foi de patinete. O cara fala, oi? Meu filho morreu de patinete. Aí o cara fala, ô, desculpa, cara, eu não sabia que teu filho era criança. Fala, não, não, tinha 28 anos. Morreu indo pra uma reunião, uma gravata, tapou o olho dele e foi debaixo de um ônibus. É uma morte bosta, cara. Mas a bicicleta eu acho legal usar. Às vezes eu peguei, eu saí de um show, peguei a bicicleta, saí do show, fui até a porta da minha casa, larguei a bicicleta lá e subi. Aí quando passou uns 20 minutos, meu porteiro me ligou. Aí ele falou, ô, seu Luca. Aí eu falei, oi. Aí ele falou, será que não é perigoso deixar aqui na frente? Aí eu falei, não, é de aluguel, se eu deixar aí que tá tranquilo. Aí ele falou, então tá bom. Aí passou meia hora e me ligou de novo. Ele falou, ô, seu Luca. Aí eu falei, oi. Aí ele falou, sabe a bicicleta que tava aqui na frente? Aí eu falei, o que que deu? Levaram ela? Tudo bem, pode deixar, tá tranquilo. Ele falou, não, não. Por precaução, eu botei na garagem. Meu porteiro sequestrou uma bicicleta, cara. Eu gosto de morrer. Eu tô com 28 anos agora, cara. 28 anos.